Fala na ação, Paula Matos por aqui pra atualizar sobre a situação de Arturo Vidal. Novo reforço do Flamengo, o chileno desembarca no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, dia 6, pra assinar o contrato com o Rubro Negro. Então tá tudo mais do que certo, Vidal tá chegando em solo carioca e não é apenas isso. O jogador também já tem definido o número que vai vestir do manto sagrado e o Vidal vai defender a camisa de número 22. Há uma expectativa de que por estar no Rio de Janeiro, Vidal compareça ao Maracanã para assistir ao jogo entre Flamengo e Tolima pela segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores. Jogo esse que decide a vaga pra próxima fase. O Flamengo venceu o primeiro confronto por 1x0 com gol de Andrés e agora vai buscar com a força da nação garantir aí a classificação e carimbar o passaporte pra próxima fase. Então o Vidal chega ao Rio amanhã pra assinar esse contrato, vai usar a camisa 22 e pode ser que seja uma grata surpresa pra galera diretamente do Maracanã. Essas são as atualizações sobre a chegada do chileno, segundo o reforço do Flamengo nessa janela de transferências de inverno. Lembrando que a gente já anunciou o Cebolinha e também estamos bem próximos aí de anunciar o Luiz Henrique, atacante, que era do Olympique de Marcella, que eu também já trouxe um vídeo aqui pro canal atualizando sobre a situação do jogador. Então é isso, me diz o que vocês acharam. Será que vai ter aeroflap pro Vidal? Será que a galera vai lá marcar presença pra recepcionar o novo jogador? Escreve aqui nos comentários pra mim e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notícia do Mengo. Saudações! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!